E aí, rapaziada, pode dar o celular pra ele sim, pode dar. E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um PodPas, cestou, né, meu gorducho? Você é louco? Cestou daquele jeito? Cestou daquele naipe, um brinde. Olhando no olho, aprendi, aprendi. Olha no meu olho, porra. Desculpa. Sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um PodPas, cestou naquele naipe. Meu Deus. Olha, cara, o cara vem, ele tem uma energia, ele tem uma alegria que cativa o estúdio aqui, né? Não tinha como eu não tomar uma, porque hoje nem cavalo aguenta. Nem um burro vai ser. Como é que você tá, Chulapa? Tá bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, sensacional. Que isso, obrigado a você por ter vindo. E mais aqui, tomando danone com vocês, é mais especial ainda, é um estouro. Cara, muito foda o Aloysio aqui, velho. Não, vou falar uma coisa. Pelo amor de Deus. Antes do Aloysio chegar, você viu tanto de cerveja que chegou. Chegou. É sempre assim? É, onde nós tá, o Danone, a Cusquena, sempre tá nos acompanhando. Malandro, mas chegou uns cooler, chegam as caixas, chegou o copo. Eu falei, mano, não. Não, chega o dono da cerveja, chega tudo. Anda com ele, entendeu? O trigo, tudo no bolso. Como é que é ele? O Aloysio falou assim, mano, eu bebo muito, eu gosto muito dessa parada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar amigo do dono pra ele andar comigo e sempre ter. Geral, geral. Eu gosto quando acaba, todo mês acaba as 60 caixas, ele acabou o desfaz-tempo. 60? 60? É, 60 caixas de Cusquena. Dá quanto tempo uma 60 caixas assim? É que eu bebo todo dia, não dá muito tempo não. Ele agora no carro, ele mandou as 60 caixas, aí no carro agora, nós tava, você lembra, né? Aí ele disse, aí, ainda tem? Eu disse, acabou. Então já manda mais. Prejuízo, hein? Não, mas é a melhor propaganda. É a melhor propaganda. É, pô, dá pra quem gosta mesmo, né, cara? E de verdade. Mas você já tomava um da Noni na época que era atleta? Por isso que não era campeão de tudo. Esse é o segredo. É, os caras querem beber água, água, coca, suco. Não faz um churrasco junto. Aí não faz um churrasco, aí não dá, cara. Não entroza ali, tem que tá entrosado. Por isso que passamos muito tempo aí sem não ganhar um título, ganhamos o Paulistão. E quando ganhou, eu comemorei uns 10, 15 dias, porque foi muito tempo, né? É, mas graças a Deus ganhamos um e estamos aí, em busca de mais. Não, é bom, é bom. Aí dali do Flamengo, eu fui no Guarani, joguei 4 meses, no Guarani fui emprestado. Aí depois fui pro Goiás, aí do Goiás joguei 3 anos, aí do Goiás que eu fui pra... Você jogou naquele time do Goiás, tava bem, não tava o time do Goiás? Tinha o Danilo nesse time? Não, o Danilo não tava não, o Danilo ainda era júnior. Era eu, o Alex Gia, Fernandão, Araújo, viu? Era um timaço. Timaço, cara. Era um timaço. Mas você disputava a posição com o Fernandão ou você jogava junto com ele? O Fernandão também era júnior. Caramba! É, o Goiás tinha um time de júnior muito bom, muito forte. Aí depois que eu saí, o Alex Gia, eles foram surgindo, né? É do Goiás que você vai pro Atlético Paranense? Aí do Goiás eu fui pra Sant'Etienne. Pra França. Pra França. E aí, na França? Na França foi show de bola. Eu, o meu sonho era jogar na Europa. Danilo? Então vocês sabem que é difícil, né? Você sabe que você vai enfrentar o frio, você não... Você já fala mal o português, imagina em francês. Em francês? Mas nós, se nós for lá, nós não se pede, não. Você entende um pouco? O quê? Entendi, passou a confiança. Será que se jogar lá, você desenrola? É, aí... Os caras vieram me comprar, né? A diretoria do Sant'Etienne veio me comprar e gostou do Alex Gia. Jogando ao meu lado, ela disse, ó, vou fazer um pacote nos dois. Gostei. Que era? Do Aloysio. Aí, eles compraram. Aí, o Alex, a minha ex-mulher, minha filhinha, Ana Aloysia. O Alex Gia, a noiva, o irmão dele. Levamos uma secretária, que hoje é secretária. Pode ser mucama, não. Senão, bota na justiça. É secretária. Secretária. É. Aí, fomos viajando, todos chegamos lá, o tradutor teve um problema pessoal. E não foi receber nós no aeroporto, com a diretoria. Mas pegaram nossas malas, botaram na van, Goiânia, São Paulo, São Paulo, Paris, Paris, Santa Tiena. Olha lá. Nossa Senhora. É, mais de vinte e poucas horas dentro do... Cansado, demais. Chegamos no novo hotel lá e tal, já levaram nós para o restaurante para pedir comida. E nós vamos pedir comida como? Como? Tinha foto no cardápio? Tinha lotado o restaurante e nós... Ei, fome. Comer feijão, arroz. Não tinha nada disso. Nada. Os caras não entendiam de nada, nada, nada. Chegou uma bandeja, passou um garçom com uma bandeja, com frango, batata frita, uma salada. O irmão do Alec, dia, disse o Vaguinho, nós vamos comer agora. Nós como? Que os caras não entendem nada de nós estar pedindo. Ele para, ele levantou, cara, levantou e disse... Ei, psiu. E o garçom que ele não gosta aqui, faça aí, psiu. É como tá chamando cachorro, eles odeiam. Olha pra você de cara feio e tal. Mesmo assim, ele olhou... E como é que tem que chamar? Com a bandeja, se for pra ler. Ah, cara, o cara manda. Você quer balançar. Aí ele olhou, o garçom olhou com a bandeja de frango e ele, comer, fome, frango... Meu Deus do céu. Desesperado com fonte. Desesperado. Aí ele olhou a bandeja, depois trouxe a bandeja de frango pra todo mundo. Daí do Santo Etiena eu fui jogar com o bruncho. PSG. É, Paris Saint-Germain, PSG. Mas você ficou quanto tempo nesse... Dois anos. Pô, ficou um tempinho. Dois anos. Você se adaptou legal? Rápido. Com frio com tudo? O Alex adoeceu, ficou uns três meses doente. Eu já me adaptei rápido, rápido mesmo. Mas o que era o mais difícil de morar? Porque, caralho, do nada... Saiu do Nordeste, calor. Rio de Janeiro, calor. Nós pegava só ela quente, abria a porta e botava dentro da neve. Com um segundo, geladinho. Lá mesmo você já estava tomando. Esse cara nasceu tomando. Esse cara nasceu tomando. Por isso que o episódio dele tinha que ser sexta-feira. Sexta-feira, combinou. Mas, tipo, porra, ele é o primeiro jogador que eu converso que fala Mano, me adaptei suavão, foi fácil. Também, né? Ganhando um dinheiro legal. O time, o técnico, era tudo da hora lá. O treinador, ele que mandou me contratar, né? Caralho, como que ele te viu, mano? E pro vídeo. O Goiás, eles mandavam vídeo na época e tal, tal. E na época, não era como hoje não, que é televisionado, passa todos os jogos ao vivo. Era difícil chegar, né? Mas dos brasileiros, o único que deu um título internacional para o São Germão foi o Chula. Eu armei a capa do Batman e contra o Brecht, a da Itália. O pessoal te ama lá, então. Pô, pra caramba. Eles agora mandaram. Vão mandar a passagem pra eu ir agora, final de outubro. Pra eu e a família toda assistir um jogo. No Parque do Príncipe, pra ser homenageado. Cara, que moral. Nossa, mano. Pra eu, a esposa, todo mundo. Que legal, mano. Graças a Deus. Foi um convite que eu não esperava. Aqui é que eu passei o jogo do Messi, do Neymar e tudo. Final de outubro, eles estão pra mandar as passagens. Cara, que da hora isso, essa moral. Nossa, que moral. Eu agradeço. A gente chegou, quando ele chegou, a gente tem um varal aqui, né? E tem uma camisa do Ronaldinho, da época do PSG. Ele olhou e falou assim, se eu soubesse, eu trazia a minha. Você tem a igual, né? Tenho, tenho. Tem igualzinha, que nós jogamos dois anos juntos, né? É diferente o homem, né? E ele não poderia jogar na final. Porque ele nem, por causa do problema contra o Grêmio, na Justiça. Então, o primeiro jogo no Parque do Príncipe foi 0x0. Ao segundo jogo, na Itália. Meu Deus, difícil. O estado do Brecht é lotado, 80 mil pessoas. Roberto Baggio era despedido. Ele queria, porque queria dar o título pra o Brecht. E o jogo foi difícil no Parque do Príncipe. Nós, todo mundo, rapaz, lá vai ser mais difícil ainda. Na casa dos caras. Aí botaram o ataque, o Luiz Fernandes, eu, o Anelca e o Didier Alcoxa. Mostrei. O Anelca, com 15 minutos, machucou, saiu. Ficou eu sozinho no meio dos três. Zagueiro de dois metros de altura. Aí a primeira bola que veio lá, o AGT, AGT, 1x0. Aí, final do jogo, pênalti pro Brecht. Vai o Roberto Baggio bater com o cabelinho. Aí eu disse, meu Deus, vai igual tu feio no Tafariu. Bota pra cima. Na casa do chapéu. O goleiro quase bateu a cabeça na trave. Aí, um a um, como nós fizemos um gol fora, a gente foi um campeão da Copa Tertota. E o Chula foi o único brasileiro que deu um título internacional. Nossa, os caras te amam lá. Internacional pra caramba, graças a Deus. Que foda. Que moral, né? Mas você tá em casa, chega o PSG, o convite. Outubro, Chulapinha, pode vir. Você é família toda aqui, ó. Tá tudo reservado. Vê Neymar e Messi. Nossa, que forte. Time forte que estão voltando. E quero agradecer a Andréa Vicente. Tem que ver os presentes, revista, foto minha que chegou de Paris. Recebi hoje da Lusitana. Quero agradecer pelo carinho. Mandou um abraço pra vocês todos. Eu já ganhei a revista quando eu jogava, os jornais, a equipe, tudo. Muito, muito emocionante. Porque nós lembra, né? Nós lembra da nossa época. A dificuldade que foi, né, cara? Foi você que colocou o nome Danone? Não, foi o imperador. Foi o Adriano. Por teu amor. O meu irmãozinho colocou. Nós moramos três, quatro anos na base do Flamengo. E ele foi embora pra Europa, se tornou imperador. E depois eu também fui embora do Flamengo. O São Paulo me contratou. E a gente sempre pegava o 433, 464 pra treinar, né? Cinco horas da manhã da Praia do Flamengo pra cá. Como hoje que a garotada de 15, 16 anos já assina com carro importado, com apartamento. Na nossa época era ajuda de custo, né? Sério? Era 180, só dava pra comprar ali um desodorante, uma paixa de dente, alguma coisinha e já era. Como hoje não. Então, quando o São Paulo contratou ele, nós abraçou, ele disse, agora vamos comemorar e vamos lembrar da vaca magra, que nós acordávamos às 5 horas da manhã pra ir treinar, sem dinheiro. Agora não, cara, a vaca tá gorda. Eu falei, vamos. Ele disse, então vamos tomar do Danone. Eu disse, Danone? Pô, que Danone, vamos tomar uma cervejinha com colarinha. Ele disse, é isso o Danoninho. Aí ficou. Aí ficou Danone, Danone. Não, e popularizou. É, todo mundo, todo resenheiro fala Danone. Tô mais conhecido hoje como Danone quando jogava. Mano, é muito bom o nome Danone. É, muito bom. É, muito bom. E no começo, chegava na churrascaria ou num bar e eu pedia pro garçom, traz um Danone bem gelado. Ele olhava pra mim, olhava, ficava bem gelado. Ele vinha e trazia um Danone mesmo. Esse atleta aí. Ele fala, nossa, mas por que ele vai jantar e vai querer um Danone? Que doideira. Deve ser da dieta. Mano, mas tipo, é muito bom. Danone é muito bom. Ah, eu amo. É, sinceramente, é uma paixão. Não cabe no peito. Não cabe. O que foi que aconteceu ontem? Cantaram que música pra você que você estava me contando antes de começar aqui? É, cantaram, Michel. Com aquele meu Danone gelado na mão. Cantou eu a presença do Aloysio. Gelado. Aí, pode vir aqui no palco. Eu fui lá, ele falou, vou cantar uma música pra você. Aí, o que música? Eu com o copo do Danone na mão. A música é a racha pra cima. Mas eu peguei o microfone dele e disse, eu disse, e eu arrasto pra dentro. Ele tá muito feliz, né, cara? Ele é um cara muito feliz. Desci o copo todo. Caramba, Luiz. Mas, ó, eu tenho uma curiosidade. Você jogou contra o Lugano nesse jogo. Bate bem, né? Não tem a voadora que ele deu no Jair? Ele deu igualzinho na final. Igualzinho ele deu. Ele é doido, né? O cara é uma raça, é uma vontade, é uma determinação que não existe, cara. Você ter confiança, né? O bom é você ter confiança no goleiro, na defesa, volante, meio, atacante. Você tendo confiança. O grupo tá unido, o grupo tá ali. Entendeu? Tomando um Danone. Tomando, nós tomava. Tomava? Nós tomava, eu tenho vídeos aqui que eu não posto, mas já me deu vontade. Pra ver como era a nossa festa quando nós ganhávamos tudo. Tem que postar agora, ninguém mais joga. Eu vou postar mesmo. Não, eu vou postar mesmo, acho que amanhã eu já posto um. Você vai complicar alguns aí, né? É, vocês vão ver no meu Jair Carvalho, ele postou mesmo, vocês vão ver. Por favor, já segue o Aluísio. O patrão, desculpa, até o patrão cantou. O patrão é o Rogério Senna, né? O patrão cantou com o Valboca. O Leandro Guerreiro, o Corpinho, o Richarlison. Corpinho, Corpinho. É, eu chamo ele de Corpinho. Meu, não fala mal dele. Não, ele é monstro, caralho. Se tinha um cara que eu via, e olha, eu sou corintiano pra caralho, mas um cara que se entregava dentro de campo. Ô, colocava o pé e todas as divididas, corria pra caralho o Richarlison, filho. Podia colocar como zagueiro, como lateral esquerdo, como meia. Cara, como ponta. Como ponta, o cara era impressionante, cara. Mas, ó, tem a conversa que o Rogério Senna te deu uma chavecada no final do jogo ou no intervalo, não foi, não? No jogo. No jogo ele falou pra você? No jogo. Escanteio, já dois a zero, três a zero. Aí eu fico perto ali do goleiro quando é escanteio, aí teve confusão pra bater o escanteio. Aí eu fico ali perto dele, vai devagar que eu já mandei trazer você pra cá. Aí eu olhei assim, eu tava com medo de eu marcar outro de cabeça aqui, aí eu já com a raiva da porra, três a zero pros caras. Mas o primeiro tempo, um a zero, pra o São Paulo. E faltando quarenta segundos pra acabar o primeiro tempo, eu saí debrando tudinho, pênalti. E o nosso meio, o Fabrício, foi e perdeu. Se acaba o primeiro tempo um a um, o segundo tempo eles voltavam abaladinho. Já ia começar de outro jeito. Aí o Fabrício foi recuar pra quem? Pro melhor goleiro do mundo, meu Deus do céu. Pro patrão. Pro cantor. Pro cantor. Cara, então ele te deu esse papo no escanteio. É, no escanteio. Aí ele disse, você vai ver que eu vou ser o primeiro a lhe abraçar. Aí acabou o jogo, perdemos o título, já fomos pegar o Atlético Mineiro no Mineirão, com o Robinho, todo mundo. Nós perdíamos, nós perdemos o título na quarta, não foi isso? Sim. No domingo nós enfrentávamos pelo brasileiro o Atlético Mineiro, no Mineirão. Acabamos com o Atlético Mineiro. Caramba. Dentro do Mineirão, mesmo tendo perdido o título. Aí quando cheguei no Curitiba aí, recebi a ligação do Milton Cruz, do Sozinho. Só eu, o homem mandou te trazer pra cá. Eu disse, é mentira. Era um sonho que eu tinha, imagina, cara. O Alex Giannói em Paris, na San Jose, tomando um Danone, meu irmãozinho, do coração, que eu amo. Aí ele disse, meu irmão, nós já realizamos todo o nosso sonho. Compramos tudo que nós queríamos. Nós temos, falta só um sonho. Vestir a camisa da seleção brasileira, ser convocado. Eu disse, é o seu sonho, meu irmãozinho. O meu é vestir a camisa da minha seleção, que é a do meu tricolor. Porra, não demorou. Eu tô lá no Japão, vestindo a camisa e dando um passe daquele, é impressionante. Eu acho que hoje, graças a Deus, as coisas estão mais fáceis, assim, tipo, entre aspas, né? Do quê? Estão menos sofridas. Olha essa parada que ele disse, tipo, querendo ou não, o cara assina com o profissional. Ele já tem um carro bom, cara. É. 50 mil no bolso, um apartamento luxuoso. Um carro, na nossa época, era difícil, né? Era como hoje. Por isso que hoje é difícil surgir craques. Por quê? Os meninos não dão o valor como dava ontem. Tá mal acostumado. É mal acostumado. É um campo gramado, sintético, é tudo. Na nossa época, era terrão. Não é como hoje não. Hoje já é Nike, já é Umbro, já é Adidas, já é tudo. E na nossa época, não tinha. Era raça, né? Então, por isso que vocês deitavam. Jogava bem no terrão, chegava no Morumbi. É. Era raça. Falava, nossa, vamos jogar aqui? Tá tranquilo, hein? Dançavam, já faziam um monte de coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.